Passa a buceta na pica Pó é garota? Se liga doidona Vai piar na base, vai fumar da planta Vai fudir gostoso na onda da maconha Vai piar na base, vai fumar da planta Vai fudir gostoso na onda da maconha Vai piar na base, vai fumar da planta Vai fudir gostoso na onda da maconha O problema dessas mina é dormir uma noite e achar que é a dona O problema dessas mina é dormir uma noite e achar que é a dona Vai piar na base, vai fumar da planta Vai fudir gostoso na onda da maconha Vai piar na base, vai fumar da planta Vai fudir gostoso na onda da maconha Vai piar na base, vai fumar da planta Vai fuder gostoso na onda da maconha Passa a buceta na pica Pó é garota, se liga doidona Vai piar na base, vai fumar da planta Vai fuder gostoso na onda da maconha Vai piar na base, vai fumar da planta Vai fudigo estudo, na onda da maconha O problema dessas mina é dormir uma noite e já achar que é a dona Vai fudigo estudo, na onda da maconha Vai fudigo estudo, na onda da maconha Vai piar na base, vai fumar da planta Vai fudigo estudo, na onda da maconha Vai piar na base, vai fumar da planta Vai fudigo estudo, na onda da maconha